Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, a nossa Master League aqui no United E é o seguinte meus queridos, ó, é o seguinte mano, vamos bater os 3 mil likes, que batendo 3 mil likes eu solto mais um episódio ainda hoje, tá? Antes de mais nada, avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball OneFootball é um aplicativo de celular, de graça, pra você instalar no seu celular aí E mano, esse aplicativo te informa de todas as novidades do seu clube, todas as novidades dos campeonatos que você mais curte acompanhar Ele te manda notificação antes das partidas, te mostrando a escalação do seu time Ele te avisa quando vai ter jogo do seu time, ele te avisa durante o jogo do seu time, que seu time fez gol, que teve jogador expulso Quem vai jogar, quem não vai jogar, tudo mano, tudo, o aplicativo é completasso Eu não consigo mais ficar sem OneFootball no meu celular, porque eu acostumei mano Eu quero saber quem vai jogar hoje, eu vou lá e abro a tabela dos jogos que tem hoje, que vai ter hoje, tá ligado? Eu assisto, eu escolho qual eu quero e vou lá e assisto na TV Então mano, OneFootball, aplicativo top, completasso, pra você ficar informado e por dentro das novidades do seu time aí Dos pé de rato do seu time, fechou? Tamo junto, bora pô meus queridos Vamos lá hein, vamos lá, episódio passado a gente manteve a nossa, a nossa, como é que fala mano? Esqueceu a palavra agora? A invencibilidade, ó, nas palavras difíceis, é difícil de falar mesmo A gente já tá aqui há quantas rodadas sem perder? Perdemos pro Tottenham, lá na quinta rodada Estamos a uma, duas, três, quatro, cinco, seis jogos sem saber o que é uma derrota Sem saber o que é perder aqui nessa bagaceira Jogamos contra o Liverpool, oitava rodada ganhamos E agora tem um jogo contra o Brighton, é, e dentro da nossa casa mano Foi um jogaço contra o Liverpool Foi difícil pra caramba, se você não achou, assiste aí que eu já soltei o vídeo hoje E ó, vamos bater três mil likes, que batendo três mil likes você tá ligado ter mais um vídeo hoje né Então mano, já clica rapidinho aí, não caiu o dedo não irmão, não caiu o dedo não Deixa o dedo no like, é de grátis, fechou? As seleções de todo mundo já anunciaram as suas convocações Vários jogadores, é, convocados O Anthony mudou a função, ele vai ser um ótimo astro Olha isso aí hein O Anthony tem potencial de astro, segundo ali as informações Vamos lá molecada, jogo contra o Brighton Hoje eu vou retomar as negociações ali com o Cristiano Ronaldo Eu vou fazer isso antes que eu, ou vou renovar os, primeiro eu vou renovar meus contratos tá Pra baixar o nosso salário É, vamos preparar esse negócio de contrato então, antes que eu esqueça Só ver o calendário, quanto tempo falta pra abrir a janela Falta três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze jogos pra abrir a janela de transferências Então vamos mexer no nosso contrato O vídeo hoje vai ser um pouquinho mais demorado, né, essa parte aqui Porque a gente vai ter que negociar contrato O que que vocês comentaram? Comentaram pra mim, tentar renovar os contratos dos jogadores que estão satisfeitos Que estão felizes jogando no United E tentar pedir pra eles baixar um pouquinho o salário É, né, renovar o contrato mas pagando menos Porque daí a gente consegue aumentar o nosso orçamento de salário No momento a gente tem 46 milhões de euros, tá ligado? Pra salário, vamos ter que aumentar isso aí Renovando o contrato, abaixando o salário da galera Desculpa, mas eu vou ter que abaixar o salário, rapaziada Temos aqui, primeiro, o goleiro Romero Goleiro Reserva, que eu não tenho intenção nenhuma de trocar, sinceramente Porque ele vale pouquinho Eu não consigo trocar ele, eu não consigo contratar ninguém Se eu coisar ele, entendeu? Se eu vender ele Vamos tentar renovar o contrato dele Hoje ele recebe, é, dois mil O que que aconteceu aqui? É, ele recebe dois milhões de euros e setecentos e oitenta e quatro mil Eu tenho que abaixar um pouquinho Vou tentar abaixar pra dois milhões e duzentos e vinte e sete Eu posso até dar um ano a mais, ah, um ano a mais Ele não quer, ele não quer três anos de contrato Ele quer dois, beleza, eu dou os dois anos de contrato Vou tentar aumentar a taxa? Também não dá E se eu tirar a taxa? Tem como, ah, vou tentar aqui, ó Vou tentar tirar, deixar ele sem taxa de rescisão Eu só vendo por quanto eu quiser E baixar o salário pra duzentos e vinte e sete É, mil euros Vamos, se a gente conseguir baixar de todo mundo Cara, top, a gente vai ganhar uma grana boa DJ, DJ tem um contrato longo ainda É, mas eu já vou, lógico, eu vou tentar renovar o contrato de todo mundo, mano Já pra não ter dor de cabeça Ele está satisfeito com o clube Por isso não deve ser difícil Ó, o salário dele é dezoito milhões de euros Eu vou tentar baixar pra treze É muito, né, eu vou baixar pra quinze, vai Vou dar um contrato de cinco anos Nossa senhora E vou tirar a taxa de rescisão dele, mano Vou tirar a taxa de rescisão porque eu só vendo por quanto eu quiser Então é isso aí DJ também É, vou renovar por posição, acho que fica mais fácil, né É, bom, vamos lá Vamos, o Tuanzeb Tuanzeb está com quantos anos o Tuanzeb? Vinte e três anos Jovem promessa Eu quero ele no meu elenco sim Porque eu acho que ele agrega Né, a gente não tem o zagueiro Então tem que ser ele Vamos abaixar um pouquinho Baixar pra setecentos mil Ele ganhava novecentos Vou dar um contratinho de três anos E vou tirar a taxa de rescisão Ah, não, ele quer taxa de rescisão Então, mano Eu vou colocar sete milhões Cento e quarenta que é o máximo que dá certo Fazer o que, né Tem jogador que não dá pra mexer na taxa Tiago Silva Vamos renovar o contrato do Tiago Silva Ele que chegou recentemente Ele está satisfeito Virou titular, lógico Eu vou baixar o salário do Tiago Silva Pra quatro milhões de euros Um milhãozinho ajuda a nós, Tiago Silva Vou dar dois anos de contrato Ah, eu não posso Não tem como Ele não quer dois anos Ele quer só mais um ano Eu queria dois, Tiago Silva Mas beleza A taxa de rescisão dele Deixa eu tentar tirar Ah, tem como tirar Então beleza Bão pra nós Que daí a gente não corre risco De chegar a algum time lá E pagar a taxa E levar o jogador Sem nós nem ter opção De falar sim ou não Lindelof Esse é crack Esse é monstruoso Nossa, o salário dele é baixinho Ele ganha pouco demais Quatro milhões e meio de euro Vai ganhar menos Porque eu vou tentar baixar Pra quatro milhões ali Cinco anos de contrato Joga muito E vou tirar a taxa de rescisão dele Moleque Aí ó Vamos tirar a taxa de rescisão Porque o cara é monstruoso Luxau Lá também quero renovar o contrato Tá me atendendo bem Três milhões de euros Eu vou baixar pra três milhões Ele ganha pra três mil e trezentos Eu vou baixar pra três Cinco anos de contrato Vou tirar a taxa de rescisão também Pra não ter perigo de perder ele Ok Dinheiro também é outro Mano, eu vou renovar dos zagueiros Goleiro e laterais Aí no outro episódio Pra não ficar tão longo Esse aqui eu renovo Cada episódio eu renovo um pouco Tá ligado? Vamos lá O Dinheiro Dinheiro tá recebendo Três milhões e novecentos Lembrando que a gente contratou ele Do Everton, né? Eu vou baixar pra três milhões Eu acho que é Vou baixar bastante Vou dar mais cinco anos de contrato Vou tirar a taxa de rescisão Pra não ter perigo de perdê-lo É isso mesmo Agora vamos pra lateral direita, né? Diogo Dalô Quero renovar o contrato Logicamente Ele ganha dois milhões e quatrocentos Quero baixar pra dois cento e oitenta Queria dar cinco anos de contrato Mas ele não vai aceitar Então tem que ser três E vou tentar tirar a taxa É, também não tem como A taxa dele tem que deixar Eu vou... Era dezesseis Eu vou aumentar pra dezoito Já ajuda, né? Já melhora E o Ambi Saka Monstruoso também Titular absoluto do time Vou abaixar um pouquinho De três milhões Pra três milhões e dezoito Pra não desagradar o jogador Não tem como oferecer cinco anos Vou tirar a taxa de rescisão Será que tem como? Não, também não tem como Então eu vou aumentar O máximo que eu puder Olha lá Eu posso aumentar até sessenta e sete Senão eu desagrado o jogador Então beleza É isso, mano Nos próximos episódios Eu vou renovando ali Os meias Depois dos atacantes Beleza? Renovar um pouquinho de cada vez Pra não... O episódio não ficar muito longo Só com renovação Bora lá pro jogo contra o Brighton Mais um jogo pra nós Tentar gorear, né? Porque a gente tá jogando muito bem Nos últimos jogos Colocar o uniforme com meia branca Eles tão jogando de meia preta Meia preta e meia branca Né? Não confunde Nunca funde as bolas Vamos tirar o Lindelof Bom demais o Lindelof Colocar o Twanzheb Moleque da base Monstruo Eu não sei se era da base Ah é, teve um episódio Que eu falei errado Eu falei que o Daniel James Era da base do United Ele não é da base Ele jogou no Swansea, mano Ele é da base do Swansea Se eu não estiver enganado Enfim Daniel James cansou, né? Ele já demonstrou esse cansaço No jogo passado Então vou tirar ele Vamos colocar o Madson É... E vida que segue Lozano e Haaland Um ataque Partiu Pra cima do Brighton Poupando o jogador ali Poupando o jogador aqui Porque tá chegando no meio da temporada Os caras tá estourando Os caras já não tão aguentando mais Tá todo mundo cansado, mano Então Precisa Dar aquela revezada Pra ninguém se machucar, né? Seriamente Por enquanto nessa temporada Só o Pog vai se machucar Bora, meus queridos Sai da nossa Tá aí o Haaland O Haaland, né? Nosso querido Haaland Que é artilheiro do time Mas nos últimos dois jogos Ele não conseguiu Fazer boas partidas Eu falei que ele vai oscilar, mano É normal ele oscilar, rapaziada Ele é muito novo Chegou como uma estrela Do futebol mundial É um dos melhores atacantes do mundo Todo mundo falando e tal Calma, mano Ele vai oscilar É muito novo ainda Ó o Pog vinha Ó o Pog vinha Bora O Brighton é um time fraco, hein? Você tem que ganhar Com todo respeito Mas agora não tem mais respeito Já chamei o time fraco, né? Como é que vai chamar um time fraco Com respeito, Nandão? Seu jumento Ó, moleque Vai, Lozano Ó Que passe do Lozano, mano Lozano tem muita técnica, rapaziada Pro Haaland Lindo passe, Bruno Fernandes Segurou Esperei a passagem do Haaland E do Ambi Saka Partiu o Ambi Saka E agora Cruzamento no segundo No segundo Pauleta ali Na segunda trave Era pro Lozano O Lozano não conseguiu E os caras Mano, eles tão tocando Eles não conseguem tocar a bola Mais do que ali, ó Tá ligado? A gente tá pressionando tanto Tanto eles ali na frente Ó, eles tocam a bola ali, ó Só que eles tão tocando bola Coitado do time dos caras, né? Nosso time tá Mano, nosso time tá apelão demais Bora, Tuanzeb Tuanzeb, moleque da base Vamos ficar de olho Nesse zagueiro aí Ver se compensa realmente Manter ele pro futuro Ou a gente vai ter que buscar Em vez de um Buscar dois zagueiros, né? Eu acho que ele tem muito potencial Potencial bom Pro futuro Vamos ver se eu tô certo ou errado Nessa mundia Vixe, ó O maluco dominou de frente Acertaram o meu traveca, moleque Acertaram o meu travessão, rapaziada Bobei Ó, os caras ficam bem tontos Tocando ali atrás Do nada eles acelerou o passo E aí O nosso querido Tuanzeb Não chegou nela não, hein? Nosso querido Tuanzeb Ali deu uma falhada Eu vou deixar aberto os comentários Aqui embaixo Pra vocês falarem Se vocês acham Que a gente pode confiar Meu pau Como que é o nome do cara? Mal pai, ah É... Eu quero saber Se vocês confiam no Tuanzeb Ou vocês acham Que eu devo contratar Em vez de um zagueiro Contratar dois Tá ligado? Porque o Tuanzeb é reserva Thiago Silva e Lindelof titular Vocês acham que eu... Mano, a nossa sorte É que nenhum deles se machucou Imagina se o Thiago Silva Ou o Lindelof se machuca Vamos, calma Calma, Lozano Dominou Tá de frente Bateu Houve desvio Isso um dos dois se machuca Já era, mano Mas tá ferrado mesmo Entendeu? Então comenta Vocês acham que o Tuanzeb Vai dar conta Ou acham que é melhor Eu procurar Em vez de um Procurar dois zagueiros Vocês vão decidir, moleque Comenta aí que é nóis É tudo nóis Lembrando que quem monta o time aqui É sempre vocês, seus bagaceiras Então bora Lançamento pro Ambi Saka Bonitão Pro Bruno Fernandes Acelera, fião Acelera esse passo Vai Acelerou Bonito Lozano Fez jogada Boa jogada Olha que bola No Madson Ih, o Haaland fez o pivor É isso aí, moleque Que passe pro Lozano Balangou o palco Segura a rede ali Ih, foi falta, hein Foi falta, hein Mano Deram no meio do Haaland O Haaland fez O Haaland dessa jogada Ele faz perfeitamente Que é o pivor De jogar de costa pro gol Segurar Esperar alguém passar Pra dar o passe Olha isso Foi falta mesmo, mano Lindo passe do Haaland E aí o Lozano acabou desperdiçando Juizão ainda bem que Deu aquela ajuda pra nós Bruno Fernandes Tá ligado, né Tá ligado, hein Meu parceiro É nóis Pera aí, rapaziada Deixa eu ver se acerta aqui Essa temporada Não fiz gol de falta ainda Partiu Bruno Fernandes Perna à direita Na beixa do zagueiro, rapaz Lançamento lá dentro de Ai, não O time não começou O primeiro tempo Não tá legal, não Primeiro tempo Não tá gostosinho de ver, não Não tá no tic-tac, não O time dos caras também É um time retrancado Sabe aqueles times Que dá raiva de jogar contra Porque os caras seguram muito E ficam tocando bola pra trás Aí toca no volante Volante volta pro zagueiro Aí o zagueiro joga no outro zagueiro O zagueiro joga no outro zagueiro E fica Até amanhã Passaram o primeiro tempo inteirinho Enrolando com bola lá atrás Ficou esquisito, hein Enrolando com bola lá atrás Mas não tem jeito, né Vocês tem uma mentalidade Muito mal Vamos lá Tuanzébi lançamentão É agora, Póquim Bum Vamos Ah, juiz Chifrudo Acabou bem na hora que eu ia pro ataque, fio L'amor de Deus Ah, demos três chutes Vambora pro segundo tempo É... Vamos ver quem tá bem físico Vamos colocar o Cebolinha No lugar do Lozano Lozano perdeu o gol no primeiro tempo Então sai fora, mano Entra o Ceboleta Bora, bora, bora Pro segundo tempo Que eu tô doido pra fazer gol aqui, véi O Amissaka Olha o Haaland Olha o Haaland Boa jogada do Haaland Isso Disparou o Amissaka Disparou o Haaland O passe é pro Haaland De lei Tra... Aí eu tentei Tentei dar aquela caprichadinha Né Tentei dar aquele toquezinho Pra surpreender a... Surpreender Surpre... Surpre... Agora não consigo falar surpreender Ah, falei Surpreender a marcação Vamos lá, vamos lá Cadê minha marcação? O Amissaka Ali é teu fio Ó, o Pogbinha tem que ajudar o Amissaka Olha lá Os caras é muito burros Você viu como ele saiu jogando ali? Coitados Vamos lá, rapaziada Bora do Matique Perna direta Matique chuta com a direita Chuta com a esquerda O homem é embaçado Olha o Madison A bola deu uma mascada na canela dele ali Aí não, hein, Madison Aí não, hein Thiago Silva Esse é monstro Esse é monstro Vai, Dinheiro Lindo passe do Dinheiro Pro Cebolinha Cebolinha cruzou No Haaland Meu Deus, Haaland O que aconteceu, cara? Cadê aquele... Cadê aquela... 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 Tá ligado? Daquela sorte que você tava Que você chutava de calcanhar A bola é no ângulo Ah, não Linda jogada, hein Linda jogada Olha o passe do Dinheiro, mano Nossa senhora Quebrou toda a linha de marcação Ó Não pode perder Não pode O centroavante nosso Não pode perder esse gol, não Igual o Lozano O Lozano perdeu um gol No primeiro tempo que foi Horroroso Não podia perder Esse aqui também não podia perder Então tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Os caras não vão jogar sempre Todo jogo vai jogar bem Não é, mano É impossível Ó o cruzamento Tira, tira Ô meu Deus do céu Eu tive que tirar o DJ ali Porque o Thiago Silva Meio que enroscou Meio que travou O Série B Ele não conseguiu Nossa, adiantei demais Com o Ambi Saka Cara, esse jogo Não tá legal não Os caras tão conseguindo Tirar a gente do Do nosso estilo de jogo Ó a bola no Haaland Não chegou no Haaland Com qualidade Tuanzab Boa O Ambi Saka e Tuanzab Ai, 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 ai Mano, não tá legal, véi Tem alguma coisa estranha No meu time hoje Não tô conseguindo Botar o ritmo É o cansaço também É isso mesmo, mano Toda vez que o time Não consegue Botar o ritmo Intenso de toque de bola Aquele toque e passa Toque e passa Toque e passa Toda hora É o cansaço Vai Cebola Isso, Cebola Tá descansada, hein, Cebola Vai Haaland Meu Deus, Haaland Meu Deus, Haaland Cara Vai entender, né? Nos últimos dois, três episódios Ele jogou muito Ele fez porra de gol Não errava nada Aí agora No último dois episódios O homem não consegue acertar Nenhum passo de dois metros Eu não entendo mais nada Bora Madson Com a era dominada Jogou nas costas Era pro Cebolinha A intenção era legal ali Era pra dar certo O mau zagueirão Não descolou E agora? E agora? Ai, ai, ai Vai ficar no mano a mano Mano a mano, rapaz Não foi legal não O juiz deu vantagem Foi falta O juiz deu vantagem Ó o mal pai tá aí Vai pintar cruzamento Falta de quem? A juiz? Minha? Meu Deus Ele deu falta a minha Essa é a mão diça Cara, eu vou tirar o Haaland Que tá errando muito lá na frente Deixa eu ver o que eu faço aqui, rapaziada O time não tá funcionando Ah, o Haaland tá cansado também Por isso que ele tá errando, né? Vamos colocar o nosso querido Santi e o Maximin Pra jogar um pouquinho É... O Bruno Fernandes também cansou Vou colocar o Anthony São os dois jogadores Que tem sempre entrado ali Porque a gente não tem outros pra colocar, né? É o Anthony e o Santi e o Santi e o Maximin Que entra sempre Porque só tem eles Vou botar quem ali? Fala um ali que dá pra colocar Não tem Tio, o elenco nosso tá muito curto Não é pra você resolver isso aí Nesse meio de temporada agora Vai vir levantamento Tiago Silva de novo Tiago Silva é monstruoso, rapaz Vamos, Anthony Acabou de entrar Boy, tá com o C Vamos, cadê? Olha os caras tocando bola também Parecendo Barcelona Sai, toma Boa cebola Anthony, tá com ela Cebola Isso É agora Santi e o Maximin Acabou de entrar Botou o Madson pra correr Pode ser Vai, Madson Ah, eu ia tentar limpar Eu apertei o botão Mas não deu tempo não E vem os malucos na minha No meu contra-ataquezão Boa, DJ Cara, eu não posso empatar Com esses caras não, mano Meu Deus Olha o golaço Que o maluco mandou, mano Fou camisa 7 Não, fô Caramba, velho Vamos perder Vamos perder, rapaziada Vixe, mano Começou a zica Ah, não, velho Vamos perder pro Brighton, cara Ó, o maluco Deu uma gingada Cara, não dá pra ficar sem zagueiro, mano Não dá pra ficar Olha isso Ó, que... Mano Meu Deus Um golaço de casadinha Ele colocou aonde ele queria, cara Que golaço Não dá, mano Precisamos de um zagueiro urgente Ó, cortou Limpou o Matik Ó a colocada Nossa senhora, velho É Quem não faz leva, né Tá aí Tamo perdendo Pro Brighton E aí não pode, mano Vinha na sequência tão legalzinha Vinha 7 jogos sem saber o que é derrota 7 jogos sem perder Vai passar no meio ali Eu vi o Ambi Sarka Não era ali que era pra sair meu passo É, eu falei que meu time não ia aguentar muito tempo, né Com essa parte física aí Tamo cansadão Boa Vai, Pogba Ah, juiz Não faz isso comigo Não, cara Não foi nada No Santi Max Boa bola do Santi Max Lá do outro lado, ó Lá do outro lado, ó Eu vi É o Antony Entrou Tá com fôlego Limpa Limpou Passou Tá com ela Calma Limpou também Limpou o segundo Olha o toque pro Santi Max Ah, Santi Max O Antony fez uma bela jogada O Santi Max Não conseguiu fazer nada, velho Acabar essa mundiça aí, ó Acabar na Rai perder pro Brighton Aí não Aí já começa Falta de confiança, cara Vai Passa no Santi Max Bolão Corre, Santi Max Corre, Santi Max Corre, mano Você tem que pegar, infeliz É, mano Não deu, rapaziada Infelizmente Derrotados pelo Brighton O maluco meteu um golaço Acho que foi o único chute que eles deu no gol Quer ver, ó Deixa eu dar uma olhada Ah, não Teve uma que foi no travessão também É, mano O negócio tá feio, rapaziada Coisa horrorosa Coisa deprimente aqui Que a gente conseguiu fazer hoje, hein Perder pro Brighton Caiu pra quarto E aí o City Mano A Premier League é difícil demais, cara Difícil demais Ai, rapaziada Tô triste Tô triste com essa derrota Bom, vamos ter que jogar mais um, né Só que agora é Europa League, né Ah, eu vou deixar pro próximo episódio, mano Esse aqui foi de derrota Esse aqui foi de renovação de contrato Ah, não Dá um jogo só Nesse Nesse episódio aí Só, mano Só porque Eu preciso dar uma descansada aqui Que senão eu vou perder todas Então Vamos dar uma segurada Ó, vamos dar uma olhada aqui O que temos as respostas dos contratos Os caras A gente tá renovando E aí a gente encerra o episódio, tá Lembrando Se bater 3 mil likes Eu trago mais um hoje Então bate 3 mil likes Que eu trago mais dois jogos hoje Beleza As negociações com Ih, o Romero já não quis Nossa oferta foi recusada Porque oferecemos um salário anual muito baixo Então o Romero já não deu pra renovar Ok O que eu vou fazer? Não tem como fazer mais nada Depois eu tenho de novo O DJ Também não aceitou o salário mais baixo O Tom Zeb Também não aceitou o salário mais baixo E ele quer sair, ó Tom Zeb quer sair Ele deve estar pensando nas opções que tem Thiago Silva Também Ih, mano Ninguém vai aceitar Mano Cês que deu ideia, hein Não é culpa minha, não Cês que falou pra me renovar com os caras Tentando baixar o salário É... Ó, o Lindelof conseguimos? Vamos ver O representante voltou Ele quer bônus Bônus pra atuação É... Deixa eu ver esse bônus pra atuação Quanto que é, ué Que eles tão querendo É... Estão pedindo bônus Uma clausa por bônus Mano, 5... Ele quer o salário mais alto, véi Ah, não Ele tá dando um bônus pra atuação De 8 mil euros por... Mas daí só deu 8 mil euros por jogo Esse é mais caro que o salário que eu pagava Bom, rapaziada Esse negócio de pedir pra baixar o salário Não dá certo, mano Eu tentei Cês falaram pra me tentar Eu tentei Mas não dá certo Eu vou aceitar o do Lindelof Porque eu preciso dele Né? Eu preciso dele Então... Vamos lá Vamos lá, Lindelof Contrato renovado por mais 5 anos Até 2026 O Luke Shaw Não quis Também baixar o salário O Dinheiro É... Vamos ver o que eles ofereceram aqui Ele quer o que? Ele quer bônus de atuação também 6 mil euros Eu vou ter que aceitar, rapaziada Só que é 5 anos de contrato, né Então compensa Ficar 5 anos sem me preocupar em renovar o contrato Vamos renovar o contrato do Dinheiro Os caras merecem É... Diogo Dalo Fracassaram Também não quer baixar o salário E o Ambi Saka Foram finalizados A... Os termos de inovação foram... É, ele também não quis renovar Ou quis? Não quis sim Então beleza Renovar o contrato do Ambi Saka É nóis Tudo certo Bom, rapaziada Renovei o contrato de poucos jogadores aqui, hein Thiago Silva não deu É... Os caras não aceitou baixar o salário não Eu não vou mais tentar fazer isso então não, rapaziada Eu tava tentando fazer isso Mas não vou Eu vou... Deixa eu aproveitar o episódio aqui então Pra gente renovar o restante dos contratos Mas aí sem tentar baixar salário Porque... Não vai dar certo Bom Vamos renovar o do Haaland aqui A única coisa que eu vou tentar mudar Não vou tentar baixar salário Eu vou tentar tirar a multa de rescisão De... Ah lá, não tem como A cláusula de rescisão não é negociável Eu vou aumentar Claro, ele tava com uma multa de quanto? De 68 Ele tava com uma multa de 68 milhões Eu vou jogar lá em cima Jogar pra 97 milhões Já ajuda, né? Já ajuda bastante Negociação e andamento Vamos aguardar Três aninhos tentando renovar O Santi Maximin Vou renovar também Vamos tentar renovar esse contrato Três milhões de dinheiro Não vou aumentar salário também de ninguém Só se eles pedirem Aí eu aumento E a taxa de rescisão também Deixa eu aumentar Ah, também não tem como E se eu tirar a taxa? Também não dá, cara Então nem vou renovar o do Santi Maximin Agora porque ele tem mais dois anos de contrato Então vou segurar E o Anthony? Vamos ver Doze milhões de dinheiro A taxa de rescisão É... Cara, Anthony Tira essa taxa aí Vamos ver se dá Também não dá Tem como aumentar? Tá com doze milhões? Também... Então também não vou renovar agora Desculpa, mas não vou O Chong ali tá emprestado Então nem vou mexer agora Ah... Lozano Tem dois anos de contrato Eu vou tentar renovar Mas se ele não quiser baixar Né? Se não quiser tirar a taxa de rescisão Também não... Ó, a taxa de rescisão dele tá Quarenta e oito milhões, né? Opa, ele tem como tirar a taxa Então Eu vou tentar negociar com o Lozano sim, mano Tentar negociar com o Lozano sim Renovar esse contrato O Ceboleta É, o contrato do Ceboleta Precisa ser renovado urgente Precisa ser renovado urgente Mano, eu preciso... Deixa eu ver se tem como tirar a taxa Não tem como Eu paguei cinquenta e cinco milhões de euros No Ceboleta, né? A taxa dele tava cinquenta e cinco Dá pra aumentar pra sessenta e um Vou aumentar pra mim ter segurança Porque eu tenho certeza Que alguém vai pagar essa taxa Então vou tentar aumentar mesmo assim Bruno Fernandes Vamos ver É... Ele está satisfeito com o clube Ok Ah, o contrato dele tá muito longo Não tá? Ele tem contrato até 2025 Tá bom, não precisa mexer nisso aí não O Madson Até 2022 tá tranquilo Igor Gomes Também tá tranquilo Se bem que o Igor Gomes, cara Eu precisava... Ah, não tem como renovar Porque ele tá emprestado Eu precisava aumentar a taxa de rescisão dele Pra gente ganhar dinheiro Daniel James 2024 O Pogba até 2021 Precisa renovar urgente Pogba Pogba não tem taxa de rescisão, né? Então não tem problema Mano, eu vou dar cinco anos de contrato pro Pogba Bora Tentar renovar aqui Não vou tentar... Tentar não aumentar salário McTominay até 2023 Tá tranquilo E o Mati que até 2022 também tá tranquilo Então é isso Tô buscando a renovação dos contratos caras Tem o prêmio ali indicado dos melhores do mundo É... Messi e o Ter Stegen Olha aí, mano E mais cinco jogadores Vamos ver quem vai ganhar, né? Vamos ver quem vai ganhar É isso aí mesmo Renovação de contratos Ah... Bom Terminar esse episódio por aqui O episódio foi curto Eu perdi Fiquei... Fiquei... Fiquei louco Não vou mais postar também Só se bater três mil likes aqui Aí eu posto outro episódio Com dois... Com dois jogos Contra o Standard Lied E contra o Leicester Leicester vai ser embaçado Então é nóis, rapaziada Valeu, tamo junto Fui... O Leicester vai ser um sinal Eu te dou satisfied Então é isso... Você teve que fazer O Leicester vai ser É isso... Eu te dou